Como criticar e não ser odiado. Então, ele vai falar agora sobre como é que você vai conseguir fazer esse crítico que é aquela pessoa classuda. Ele até conta um exemplo de um cara, que ele era um responsável ali por determinado setor da indústria e tinha um local onde não podia fumar. E as pessoas insistiam em fumar ali. É o Chave de novo. É o Chave de novo? É. Gente, esse cara é incrível. As pessoas não podiam fumar ali. E aí, o que ele fez? Ele podia chegar e falar para as pessoas. O livro até fala, você não sabe ler, não? Está vendo que aqui não pode fumar? Tem a placa que está aqui. E os caras fumavam justamente embaixo da placa. Ele fala, mas eu não fiz isso. Aí ele chega e fala, eu gostaria, rapazes, que vocês fossem fumar esses charutos do lado de fora. Cadê? Mas ele não fala isso. Os empregados compreenderam que o Chave de novo havia visto a tal. E ele deu um charuto para cada empregado naquele momento. Isso, exatamente. É isso que eu estava tentando achar a informação. Ele entrega o charuto e fala isso. Então, os empregados que antes estavam fumando cigarro que não eram tão bons, agora recebem o charuto. Ele não deixou de passar a mensagem dele. Os funcionários ficaram constrangidos, porque eles viram que ali era proibido e que o Chave ainda viu, que era o chefe deles. Mas eles não ficaram chateados com o Chave. Eles ganharam o charuto e foram fumar no local adequado. Então, existem maneiras de a gente saber passar essa crítica. Por mais que às vezes dê muita raiva da pessoa estar fazendo o óbvio. Não podia fazer aquilo. Mas eles insistiram. Mas ele, com muita classe, sabe fazer manobra dessa situação. Aí, ele aplica também para a vida familiar. Ele fala de um menino, Johnny, inclusive, que estava mal na escola, pelo que parece, e foi melhorando as notas dele. Não sei exatamente a nota, mas ele melhorou em história, por exemplo. E aí, os pais chegaram e falaram assim. Os pais poderiam ter falado. Sentimos orgulho de você, Johnny, por ter aumentado suas notas. Mas, se tivesse pegado firme em álgebra, o resultado seria muito melhor, matemático, por exemplo. E aí, o Carnegie, ele fala assim. Isso, esse mas. Anula, né? Anula tudo o que você falou, toda a elogia que você fez. Você teria que trocar o mas por E. Então, a abordagem correta dos pais seria. Sentimos orgulho de você, Johnny, por ter aumentado suas notas em histórias. E, se você continuar nessa pegada, você pode aumentar sua nota em matemática também. Então, você continuou elogiando. Falou assim, ó, você pode dar um plus agora, não o mas. Mas, tipo, pode cortar. É, não, eu ia falar que no final, o menino realmente consegue. E aí, ele estoura. E que tem a ver também com o que a gente falou do começo, né? De não criticar, como a crítica espanta as abelhas, que são elas que produzem o mel. Então, aqui, teoricamente, teoricamente não. O cerne é chamar a atenção para os erros de uma forma indireta. Olha só. E aí, ele está. E aí, ele está.